A vida, já parou pra pensar? É uma jornada, uma corrida, uma batalha. Mas e se essa batalha for diária, constante, implacável? E se seus dias se transformarem em noites intermináveis de agonia? Jó, um homem com muito, se viu nesse abismo. Sua história, registrada há milênios, ecoa nossa própria luta contra sofrimento, a dor, perda. Mas o que podemos aprender com ele? Jó nos convida a mergulhar em suas palavras cruas, honestas, desesperadas. Ele não esconde sua angústia, não mascara sua dor. Pelo contrário, ele a expõe, a grita, a questiona. E é nesse questionamento que encontramos o rumo para nossa própria jornada. Prepare-se para uma viagem emocional, uma jornada de autodescoberta. Jó nos desafia a confrontar nossas próprias dores, nossos medos, nossas dúvidas. Ele nos convida a questionar, a buscar, a encontrar significado em meio ao caos. Não perca a oportunidade de se conectar com a história dele, de forma que você seja inspirado ou inspirada em sua coragem e encontrar esperança em meio à adversidade. Sua jornada começa agora. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer? Ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento? Assim me deram meses de ilusão, e noites de desgraça me foram destinadas. Jó, capítulo 7, versículos de 1 a 3, revela a angústia de Jó, comparando a vida ao serviço de um escravo, cheio de sofrimento. A palavra aflição, imian, implica um trabalho árduo e doloroso. A cultura da época valorizava o trabalho e a recompensa ao final do dia. Jó, porém, se sente enganado, recebendo meses de vaidade e noites de tormento. A repetição da palavra meses enfatiza a duração de seu sofrimento, contrastando com a vida curta. Essa passagem revela como se sente alguém sem esperança diante do sofrimento, mas também a fé na justiça divina, porque Jó espera ser ouvido em sua queixa. Em outras palavras, o que Jó está dizendo é que a vida é muito aperreada, como se diz aqui no Nordeste. Ele compara a vida humana à jornada de um trabalhador diarista, sempre esperando pelo final do dia. Jó não tinha mais prazer em viver a vida, não tinha mais prazer na sua rotina. E em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 23, o sábio diz o seguinte sobre isso. Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. A vida é uma batalha constante. Os desafios são inevitáveis. A questão do sofrimento, embora ela seja um debate contínuo ao longo da nossa existência, para entendê-lo melhor, nós precisamos fazer uma viagem até Gênesis 3,17, onde está escrito o seguinte. O sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. A partir da entrada do pecado no mundo, o sofrimento veio junto. Foi um combo, quando o pecado entrou no mundo, um combo de tragédias veio junto. E o sofrimento, a vida dura, essa agonia muitas vezes que cerca os nossos dias, veio junto com isso. Mas em momentos de desespero, rasgar o nosso coração diante do Senhor nos ajuda a encarar a realidade. A oração, meu irmão, minha irmã, é fundamental para lidar com qualquer processo de crise, seja intenso como o de Jó, seja com as demandas do dia a dia. Esses dias, eu precisei tomar uma decisão com relação à vida de Nícolas. E eu nunca, eu não lembro de ter tido problemas de tomar decisões em relação à minha vida, ou mesmo em relação à vida de Carol. Mas essa decisão de Nícolas, eu senti o peso da responsabilidade, porque está diretamente ligado ao futuro dele. Que eu fiz o que Carol fez, nós oramos. E oramos até encontrar paz e um caminho apontado pelo Senhor Deus. A oração, ela não está apenas para as grandes lutas, as grandes batalhas, mas para as coisas do dia a dia. Quando me deito, fico pensando. Quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta, e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. Minha pele está rachada e vertendo o pulso. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão. E chegam ao fim sem nenhuma esperança. Jó capítulo 7, versículos de 4 a 6, revela que Jó está sofrendo com insônia, isto é, a incapacidade persistente de iniciar ou manter o sono. Ela afeta milhões de pessoas em todo o mundo, com consequências importantes para a saúde e bem-estar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 40% da população mundial sofre de insônia em algum grau. No Brasil, dados da Associação Brasileira do Sono indicam que 73 milhões de brasileiros sofrem de distúrbios do sono, sendo a insônia a queixa mais comum. As consequências da insônia incluem fadiga crônica, dificuldade de concentração, irritabilidade, aumento do risco de doenças cardiovasculares, diabetes e depressão, impactando negativamente a qualidade de vida e produtividade do indivíduo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jó vivencia noites intermináveis, aguardando ansiosamente o amanhecer. Enquanto os todos dormem, Jó sofre. Seu corpo está apodrecendo e sua dor é indescritível. A falta de descanso noturno impede a recuperação física e emocional. Perceba que quando ele diz que a aflição dele é grande e inimaginável, ele não está brincando. Ele sofre durante o dia inteiro e passa a noite sofrendo com dor. Ele não tem descanso algum. O efeito colateral da insônia sobre a sua vida também vai agravando a maneira como ele se comporta e ora. Devemos, muitas vezes, levar isso em conta quando estudamos o livro de Jó. Sua saúde emocional, física, todo o contexto. Julgá-lo é muito fácil. Muito fácil. Procurar entendê-lo é o caminho para a sabedoria. A insônia, meu irmão, minha irmã, pode transformar a noite em uma extensão dolorosa do dia mau. Os dias de Jó já não eram fáceis. E pense, sem conseguir dormir. No Salmo 6, versículo 6, o salmista diz o seguinte. Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Mole como as minhas lágrimas o meu leio. O salmista estava cansado do seu sofrimento. Ele já havia cansado de sofrer. Não aguentava mais. Já havia chegado no seu limite. Há muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus assim. Desanimados. Não querem mais continuar. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu audiobook por que te abates a minha alma e por que te perturba o género de mim é o guia que você precisa. Eu vou deixar o link sobre ele na descrição, mas tenha certeza que ele vai lhe ajudar a lidar com momentos como esse, lhe dirigindo ao caminho do avivamento. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem nunca mais me verão. Useste teu olhar em mim e já não existo. A sensação que Jó tem é a de que sua vida é passageira e sem retorno à felicidade. Jó não tem mais a expectativa de ter a sua vida de volta. Deve ser muito triste. Muito triste. Olhar para a sua vida e não ter mais esperança. Eu digo isso porque aqui em casa eu sou a pessoa que sonha. Eu sou a pessoa que tem esperança. Eu sou a pessoa que acredita. E com isso eu acabo influenciando o Carol. E juntos nós temos vivido coisas incríveis. E criamos o Jesus e a Bíblia. E hoje alcançamos milhões de pessoas todos os meses. E sonhar em Deus e ter esperança, acreditar, isso faz total diferença na forma como eu vivo a minha vida. Quando eu meditava sobre Jó e para trazer essa mensagem para você, eu pensava Quão doloroso deve ser viver sem esperança. Quão doloroso deve ser viver sem sonho. Olhar para o seu entorno e pensar, minha vida nunca mais vai voltar. Mas enquanto eu pensava sobre isso, eu lembrei de que a nossa esperança em Cristo é uma esperança que não pode murchar. Jó não tinha acesso a ela, porque ainda não havia sido revelado. Mas eu e você temos. Ainda que dê tudo errado aqui na terra. Ainda que tudo seja frustrante aqui. Ainda que nós tenhamos a morte mais trágica. Na eternidade nós estaremos diante dele. E ouviremos dele. Vinde benditos de meu Pai. E possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do Pai. Nós nos assentaremos à mesa com o Abraão, Isaac, Jacó e os apóstolos de Cristo. Ali nós viveremos em perfeita paz para sempre. E aquilo que nós não conseguimos entender enquanto estávamos aqui, compreenderemos lá. E vamos, eu tenho certeza, Bê, fazia muito sentido. Nós tínhamos que passar por isso. Jó não acredita mais que pode ter sua vida de volta. E isso é pesado. O livro de Jó nos coloca diante da fragilidade do ser humano. Nós estamos vendo o ser humano, a personificação do ser humano, nua e crua. E é o que nós somos, frágeis. Nós somos vulneráveis. E precisamos demais da ajuda de Deus. Essa falta de esperança ilustra a profundidade do desespero humano sobre o intenso sofrimento. Em Lamentações 3,18, Jeremias diz o seguinte. E eu disse, pereceu a minha força, bem como a minha esperança no Senhor. O sofrimento intenso, ele tem impacto profundo em nossa alma e muitas vezes em nossas convicções. Precisamos demais da ajuda do Espírito Santo. Precisamos demais da graça de Deus. Porque Ele é quem nos sustenta. Não é a minha força ou a sua. É Ele. Ele é quem nos sustenta. Vamos orar? Pai Santo, reconhecemos que nossas vidas são como um sopro. Nossos dias muitas vezes parecem intermináveis, repletos de trabalho e cansaço. As noites, muitas vezes, em vez de trazerem descanso, tormentam com inquietação e pesadelo. Nossos corpos, nossos corpos se desgastam. Nossas almas muitas vezes se enchem em dúvidas e angústias. Os nossos dias passam ligeiro como a areia em uma ampulheta. Nos lembrando que a nossa vida é curta. Mas em meio à nossa aflição, Senhor, nós clamamos a Ti. Tu és nossa esperança, o nosso refúgio. Dê a nós, Senhor, a força para perseverar, a fé para confiar no Seu plano, mesmo quando não o compreendemos. Ajuda-nos a encontrar significado em meio ao sofrimento. A descobrir a beleza em meio à dor. Que nossas vidas, por mais breves e desafiadoras que sejam, sejam um testemunho de Tua graça e amor. Em nome de Jesus. Amém. A sua oferta pode fazer a diferença no Jesus é a Bíblia. Contribua usando o número Pix que aparece na tela ou clique no botão Seja Membro, abaixo do vídeo. Parte da sua oferta é enviada para a Missão Portas Abertas, que apoia cristãos perseguidos ao redor do mundo. E também para o Instituto Águas Vivas, que faz um trabalho social e evangelístico muito importante no Sertão Nordeste. O seu apoio é fundamental para que eu e Carol continuemos a compartilhar a mensagem do Senhor Jesus. E eu oro para que a sua generosidade seja recompensada pelo Senhor cem vezes mais. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Jesus é o meu sustento. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.